E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma dica de aplicativo pra você editar seus vídeos pelo celular É um aplicativo que não deixa marca d'água Ele é próprio pra quem é youtuber Chama Vlog It Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo Bom, logo quando você entra já mostra alguns vídeos de youtubers no fundo Ele é próprio mesmo pra quem tem canal Você loga com o facebook, twitter, você escolhe a conta que você quer logar Eu usei o facebook E aí logo quando você entra ele mostra que não tem projetos E aí você pode gravar vídeo direto da câmera ou direto da biblioteca Eu prefiro da biblioteca, né? Você seleciona o vídeo que você quer Você pode selecionar vários vídeos pra já montar Ou você pode selecionar vídeos e fotos Ou só fotos E isso fica a seu critério Eu selecionei um vídeo aqui E aí ele vai mostrar várias funções Tem como você colocar texto E ele tem vários modelos de textos diferentes Personalizados pra você colocar Tem como colocar também texto normal Só a escrita normal Tem a parte de adesivos Onde você pode colocar figurinhas mesmo Ou emojis Temos as funções básicas de montar um vídeo Que é o áudio, por exemplo Você pode colocar uma música da sua biblioteca Ou o próprio aplicativo também oferecem algumas músicas Você coloca efeitos, né? Coloca sobreposição Então você gravou um vídeo Depois você quer gravar a voz por cima Pode fazer isso também por esse aplicativo Tem os ajustes Onde você pode melhorar a saturação A temperatura A luz do seu vídeo Então tudo isso você pode mexer também Temos os efeitos de transição Então quando você coloca mais de um vídeo De um vídeo pro outro Você pode acrescentar essas transições Também você pode mudar a velocidade do vídeo Colocando ele mais lento Ou colocando ele mais rápido Tem esse pipe Que tá logo abaixo Que é a camada Então você tá igual eu tô fazendo aqui Esse vídeo Mas aqui tá mostrando o aplicativo Essa sobreposição Tem como você fazer também Então você adiciona o vídeo na linha principal Esse aqui, né? Por exemplo, eu falando E na segunda camada Coloca o outro vídeo E aí você pode escolher o tamanho Você pode colocar ele pequenininho Ou você pode colocar ele a tela toda Fica a seu critério E aí você pode colocar tanto o vídeo Em cima de vídeo Como também colocar foto Em cima de foto Ou foto e vídeo E pode complementando Aí depois é só exportar o vídeo Ele vai exportar pra você E aí ele vai salvar na sua galeria E ele vai salvar sem a linha d'água Isso que é muito legal Porque além dele ser bem completo Claro, ele não é um Premiere No computador da vida Ele não vai fazer tanta coisa Mas as funções básicas de vídeos Corte, velocidade Ajuste de temperatura Tudo isso ele vai fazer pra você E já vai salvar demais, gente Eu recomendo super esse aplicativo Eu já editei algumas vezes Teve uma vez que eu editei E o áudio saiu atrasado Ele tem algumas falhas Mas quando a memória tá muito cheia Ele começa a travar um pouquinho Mas no normal ele é muito bom E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Compartilhem com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo